E aí galera, como é que estamos? Pois é, hoje foi terça-feira e é terça-feira para mim, estou gravando, não sei se você está assistindo na terça ou na quarta, mas vale assistir até antes da partida contra a equipe do Vila Nova, o Ceará joga nesta quarta-feira às nove e meia da noite, então muito tempo para você assistir o vídeo, para você dar um like e para você se inscrever no nosso canal, não paga absolutamente nada pela inscrição, mas ajuda bastante porque quanto mais pessoas inscritas, seu perfil como pessoa que assiste o YouTube vai incentivar o próprio YouTube, a plataforma a mandar os nossos vídeos para outras pessoas, que sejam torcedores do Ceará, que gostem de informação correta e apurada, que gostam de assistir os nossos vídeos. Eu estou aqui no ginásio, o vovozinho, o pessoal ali do futsal está ali trabalhando, está treinando e a gente está aqui fazendo esse vídeo sobre o time de futebol, não sei se daqui dá para a gente mostrar, dá sim. Ali a iluminação artificial do estádio vovozão, é tudo que dá para ver do vovozão daqui, não dá para ver imagens do campo, mas tem essa iluminação artificial que a gente consegue ver, significa que o buto trabalhou até um pouco mais tarde, a gente está aqui ouvindo apitos, somente isso em relação ao trabalho do Ceará de hoje, mas isso já passou, já terminou o trabalho. O que que deu para ver hoje no treinamento do Ceará? Dez minutos contadinhos, hoje o pessoal estava naquela de faltam seis, faltam quatro, faltam dois, vão embora, né? Aquela coisa do treinamento e dos dez minutos de aquecimento que a imprensa teve a condição de assistir. O que que deu para ver nesse treino? A equipe trabalhando em campo, a comissão técnica, a Gutson, observando a equipe, fazendo o seu aquecimento, um aquecimento físico, um aquecimento com bola, um aquecimento separado, chamou a atenção que até os titulares participaram, mas chamou a atenção que eles participaram de um jeito diferente, né? Os titulares estavam em uma dima ali, lembra que eu sempre digo que os titulares fazem um jeito nativo, depois vão para um trote, parece que eles estavam ali fazendo um trabalho de uma corridinha com o auxílio, com a informação que era passada para eles pelo departamento físico. Enquanto isso, os outros atletas que não jogaram a maior parte do tempo na partida em Mirassol, no interior de São Paulo, fizeram um trabalho já físico-técnico, já físico com bola e chamou a atenção dos goleiros, se a gente for olhar, é claro. O Bruno Ferreira, o Bruno, o goleiro titular da equipe do Ceará, não joga essa próxima partida, ele está suspenso, ele completou a série de três cartões amarelos, terá que ser substituído e o que chama a atenção é que a gente ficou olhando, porque o Guto deu duas opções logo depois da partida contra o Mirassol na coletiva. O Richard, se estiver ok, ou o André Luiz, que é uma outra opção. O Richard não apareceu no aquecimento, mas a informação que eu tenho é que ele participou ontem do treinamento normalmente, então não está 100% descartado, mas como eu disse, não participou do aquecimento. O Richard não esteve no campo enquanto a gente assistiu. ontem ele trabalhou normalmente e quem trabalhou com o grupo normalmente foi o André Luiz. A outra opção que o Guto Ferreira colocou, a outra opção seria o André Luiz. O André participou desse treinamento normalmente, então dá para ser, dá para virar aí, dá para a gente imaginar que o André Luiz seja uma opção real para o Guto, certamente estará relacionado. A gente precisa saber se o Richard está ok para jogar ou não, se o Richard estiver certamente joga, porque é um goleiro mais experiente, jogou a maior parte dessa Série B, então volta ao time. Se não for o caso, o André Luiz joga essa partida. Será a primeira vez que o André joga realmente numa equipe principal do Ceará. Ele jogou com os profissionais, uma partida em 2021 pelo Campeonato Cearense, foi uma partida contra o Crato, o time era um time alternativo, o André Luiz foi o goleiro nesse jogo, nessa partida, o Ceará venceu o Crato e depois na Fares Lopes. Aí já com o cunho de profissional, que a Fares Lopes é um torneio profissional, mas cheio de atletas da base, jogadores jovens do Ceará, não era o time principal, não era a equipe profissional em si, estava ali com o cunho de profissional, porque a Taça Fares Lopes é um torneio profissional. Então foram esses dois jogos que a gente pode dizer que ele atuou na equipe profissional, mas não teve a oportunidade de jogar com os principais jogadores de linha. Seria a primeira oportunidade real do André Luiz, como titular do Ceará num grupo profissional. E como eu disse, ele participou dos trabalhos normalmente. Além do Richard, o Kleber também não teve um campo, a informação é que ele estava na academia, ele está naqueles 10 dias que o departamento físico informou que ele precisaria ter para trabalhar normalmente com o grupo. Alguém se perdeu um pouco nisso, porque logo no início, o Kleber fez um trabalho de aquecimento ali com o grupo, e ele fará em outros momentos essa informação que eu tenho, mas só lá para o final do mês é que ele vai ser integrado aos trabalhos capazes do grupo. Lembre-se que o Kleber voltou, começou a trabalhar no Ceará a partir do dia 13 de julho. Dia 12 a gente se apresentou, fez alguns exames, dia 13 ele começou a trabalhar, então precisa realmente desse tempo aí o Kleber para estar à disposição, passou oito meses sem treinar, na hora que era para voltar. Ele foi suspenso e acabou testando positivo no exame de controle de topagem, ficou suspenso, foi julgado oito meses, conta-se lá do dia em que ele foi pego no controle de topagem, por isso ele já está à disposição, mas precisa trabalhar com o grupo, não tinha feito nada em conjunto, nada em grupo, nada de forma profissional na temporada 2023. Vamos pensar no Ceará, o Ceará enfrenta o Vila Nova, e nessa partida o técnico Guto Ferreira vai poder contar com alguns atletas que ele vinha contando, manutenções na equipe, pode ter retornos, jogadores que ele não utilizou contra o Mirassol, e não vai ter o Bruno, o Bruno está suspenso. Essa é a grande dúvida, acredito que se estiver ok, Richard joga, caso contrário, André Luiz será o titular. Varley na lateral direita, Thiago Paiunçá, Lacerda, William Formiga, acho que aqui não muda, embora com a regularização do Paulo Vitor, mais uma opção para a lateral esquerda, o Paulo Vitor, semana passada, quando o Guto teve a semana cheia para treinar, o Paulo Vitor chegou a ser testado, mas o Sidney também foi, e acho que jogadores recentemente regularizados, ele não está usando de pronto. O Orejuela também está regularizado, e ainda não foi utilizado. Vejamos o que pensa o Guto em relação ao Paulo Vitor, se ele tem alguma diferença desses outros atletas, do ponto de vista do treinador. Meio campo, William Maranhão, inclusive concedeu entrevista coletiva hoje, falou muito em relação ao adversário, essa partida contra o Vila Nova, os cuidados que o Ceará precisa tomar, mas que o Ceará precisa tentar vencer, que animicamente é muito importante, uma vitória contra o líder. William Maranhão pode ser mantido na equipe, não fez uma partida ruim, fez uma boa partida contra o Mirasol, ou o Richardson pode voltar, o Richardson, lembrem-se, foi titular na equipe do Ceará contra o Botafogo de Ribeirão Preto, uma possibilidade. Zé Ricardo acredito que segue no time, e no meio campo ainda, o Guilherme Castilho foi o substituto do Chay, acho que o Chay volta, entendo que ele volta. O Chay foi atrapalhado na semana passada, porque ele teve problemas particulares para resolver no Rio de Janeiro, teve que fazer com essa viagem, e por isso ele ficou fora de alguns treinamentos na última semana, que o Guto deixou claro que ele só não foi titular, porque ficou fora de vários treinamentos. Então, Guilherme Castilho pode perder a posição, o Chay pode voltar ao time, eu voltaria com o Chay para a equipe, mas a decisão é do técnico Guto Ferreira. No ataque, Igor, Eric e Nicolás, foi o trio de ataque contra o Mirassol. Acredito que o Janderson deva voltar no lugar do Igor, e nós provavelmente teremos Eric, Janderson e Nicolás como trio de atacantes do Ceará. Mas aí é um pensamento, né? Eu imagino que seja assim. Lembre-se que o Janderson participou dos dois gols da equipe do Ceará, dois dos três gols que o Ceará teve contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, saíram de boas jogadas do atacante Janderson. Acho que ele fez uma das melhores partidas no Ceará, sem dúvida, sem dúvidas nenhuma, a melhor partida dele na Série B nessa temporada pelo Ceará. Mas uma das boas partidas dele no ano pelo Ceará. E acabou ficando fora dessa partida fora. O Guto chamou a atenção para a questão tática, disse que o Igor, além em cima com o Nicolas, que é o Igor no atacante lá, no segundo atacante, fazia uma marcação melhor na saída de bola. Foi uma questão tática que eu acho até que não deu certo. mas que foi a opção do Guto Ferreira e não uma opção técnica. Tipo, o Igor está no melhor momento que o Janderson. Não foi isso que ele disse. Foi uma questão tática. E acho que o Janderson volta para essa partida, porque, taticamente, também é mais interessante você ter um ponta agudo, como é o caso do Janderson. Enfim, fez uma boa partida, como eu disse, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E até positivo, né? Ele volta, como os treinadores gostam de dizer, de tanto cheio. porque ele participou daquela partida e jogou pouco tempo contra o Mirassol. Participou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, como eu disse muito bem, participando de dois dos três gols. E depois participou da partida contra a equipe do Mirassol, só ali os minutos finais, quando entrou em campo. O lateral esquerdo, o Paulo Vitor, falei há pouco, foi regularizado. O contrato do Paulo Vitor com o Ceará é até o final de 2023. Ele é um jogador do Internacional, está emprestado ao Ceará até o final de 2023. E a situação de regularização dele chegou a demorar um pouco por causa de uma questão. Ele foi regularizado, foi emprestado, na verdade, pelo Internacional, num acordo que o Internacional fez de empréstimo para receber dois atletas das categorias de base do Ceará por empréstimo também. Um atacante, o Gabriel Amaral, e o Davi Meio Campino. Os dois foram emprestados a uma Internacional e, em troca, o Paulo Vitor também foi emprestado ao Ceará até o final da temporada. O futebol gaúcho, que já tem lá o irmão do Davi, o Robert, que joga por lá. Agora, o Davi também indo para o futebol gaúcho, indo para o Internacional, mas indo nesse momento, nesse primeiro momento, com a fase de teste, com a fase de adaptação, com a fase de avaliação na equipe do Internacional. Avaliação simples. O Ceará não está mandando ele para ser avaliado lá, não. O Ceará está mandando emprestado. Eu é que acho que o Internacional quer avaliar uma possível compra de direitos dele, ou, pelo menos, parceria de direitos com o Ceará, se ele for bem. O Davi e também o Gabriel Amaral, se eles forem bem, certamente, o Inter vai querer inserir-los na sua base e aí vai ter que pagar um preço claro que o Ceará vai pedir por esses dois amigos. Recebi informação, já nesse final de tarde, trouxe, inclusive, no futebolista esta terça-feira que o Ceará deve fazer mais duas contratações. O clube tinha interesse em mais três. Queria mais... O que o Ceará contratou até aqui, para a gente poder entender? Um lateral direito, o Orelha Ruela. Um lateral esquerdo, o Paulo Dito regularizado agora. Um zagueiro, o Sidney, que foi regularizado na segunda-feira e, aliás, foi regularizado na sexta-feira passada. E o Bissoli, o atacante, que, inclusive, já jogou as duas últimas partidas pelo Ceará. Então, dois laterais, Orelha Ruela e Paulo Vitor, um zagueiro, o Sidney e um atacante, o Bissoli, um atacante de área. O que o Ceará ainda queria? Gostaria de ter mais um volante, mais um meia e mais um atacante de lado. O Bissoli é um centroavante, é um atacante por dentro. Pode até jogar pelo lado, como ele disse, mas é um atacante por dentro. Então, a informação que eu tenho é que o Ceará está muito próximo de fechar com mais um volante e com mais um atacante de lado, pelo que me disseram, tem preferência de atuar pelo lado esquerdo. Mas, seriam aí esses dois setores, volante e atacante de lado. Já me disseram que a procura para o mês está complicada, porque o Ceará tem alguns meios no seu elenco e quer um jogador com mais qualidade que Janderson, que Chay, que Guilherme Castilho. E se ele achar um jogador desse nível para baixo, o Ceará entende que não vale a pena a contratação e que é um jogador que possa melhorar o patamar técnico do meio campo. Mas, volante e esse atacante de lado, volante e atacante de lado, estarem muito próximos do fechamento e se isso acontecer, o Ceará pode anunciar esses dois reforços até o final da semana. Amigos, amigas, agradeço vocês estarem aqui e acompanharem os nossos vídeos, estarem com a gente, acompanhando o que a gente procura fazer por aqui para trazer todas as informações. Nosso convite para que você continue nos acompanhando também no Futebolês, em 101,7 na Jogadeira Banco News, no canal do Futebolês no YouTube, nas redes sociais do Futebolês, o Futebolês é muito forte, principalmente no Instagram, mas que também possam estar aqui no nosso canal. Se inscreva no canal, é muito importante, como eu disse há pouco, isso faz com que outras pessoas com o seu perfil recebam informações. Olha, fulano gosta desse canal e ela tem esse perfil, então as outras pessoas com esse perfil também vão receber informações do YouTube. Então, deem um like, por favor, se inscrevam também para a gente continuar estudando, continuar juntos aqui para que continuemos trocando informações e você pode trazer também o seu comentário para melhorar, dizer aí o que está bom e o que não está e aí a gente vai melhorando as coisas dentro do nosso canal, dentro das nossas informações. Valeu, galera, até a próxima.